Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar. Hoje a gente vai falar sobre histograma. Quer aprender sobre exposição? O que significa aquele gráfico? É só acompanhar comigo depois da vinheta. Roda! Legal, eu sou o Claudio Capucho, você está no Capucho no Ar, o canal da fotografia descomplicada. E como você viu aqui na vinheta, esse programa vai fazer parte do nosso Beabá da fotografia. Então, se você perdeu aí os primeiros programas, é só assistir a playlist inteira. Tem sobre ISO, abertura, velocidade, balanço de branco, está bem interessante, faz parte do Beabá da fotografia. Tá bom? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, mas hoje a gente vai falar sobre o histograma. Aquele gráfico, também conhecido como histograma, né? Aquele gráfico que a gente vê na exposição da câmera, ou quando a gente está tratando no Lightroom ou no Photoshop, né? O que significa aquilo e como que a gente identifica cada parte do histograma. Aliás, quero agradecer você que deu essa dica aí para o programa, para o Capucho no Ar. Essa é uma dica de uma pessoa, de um amigo do canal que assiste e acompanha. Então, eu agradeço demais. E você também pode fazer isso sugerindo pautas. É só mandar um e-mail para ocapuchonuar.com. E também continue participando e enviando as suas fotos para aquele programa especial com as fotos enviadas dos amigos. E que eu estou preparando, organizando, recebendo as fotos de vocês. Então, se você quiser participar, é só mandar para o capuchonuar.com. Legal? Bom, então vamos ao que interessa, né, pessoal? A gente vai falar sobre o histograma hoje. E que é aquele gráfico que mostra a exposição da foto. Como é que é o canal da fotografia descomplicada, a gente vai falar isso na prática. Dividindo ali em partes o histograma para facilitar cada vez mais o entendimento de vocês. E assim vocês terem uma imagem cada vez melhor exposta, né? Ou melhor tratada também. Você entender aquelas partes que compõem o gráfico do histograma é muito importante para você fazer uma edição melhor e também, por que não, uma captação boa. E não confiar muito no fotômetro da câmera, né? Confiar mais no histograma, que é o gráfico que é mais preciso. Bom, então o que quer dizer isso, né? Lógico, tem a ver com a exposição da foto, né? E um gráfico que mostra as partes da imagem, que são divididas em cinco partes, tá? Essas partes são... Olha só, acompanha comigo aí que eu estou escrevendo aí no quadro enquanto eu falo. Bom, a parte central do histograma é a exposição propriamente dita, né? A quantidade de luz ali, geral, né? Aí logo do lado esquerdo da parte central é a área de sombra da imagem e mais à esquerda da área de sombra são os pretos da imagem. Então, da esquerda para a direita são os pretos, a área de sombra e a parte da exposição propriamente dita. Só que a direita da exposição é a parte de altas luzes, então que se divide em duas partes. São os realces, que é o branco, mas a parte luminosa da imagem, não muito branco. E o branco, propriamente dito, ou seja, a alta luz mais à direita. Então, no extremo direito do gráfico, do histograma, são as altas luzes, o branco, tá? Então, recapitulando, a esquerda de tudo é o preto, depois as sombras, aí depois a exposição, depois a área de realces e, no extremo direito, a alta luz, que é a área de branco. Ou seja, o que significa isso? Bom, quanto mais à esquerda tiver a sua imagem, no caso à esquerda do gráfico, tá? Do gráfico, mais escura ela é. Quanto mais à direita, mais luminosa ou mais clara. Isso eu estou falando a grosso modo. Mas cada imagem, você tem um gráfico desse com um histograma diferente. E a gente precisa saber interpretar isso. Por exemplo, tem foto que tem áreas mais escuras, né? Por exemplo, tem uma mata densa no fundo, costuma ficar mais forte do lado esquerdo do gráfico. E se você está fotografando uma área que tem muita luz forte, por exemplo, tem muito céu, tem muita nuvem, uma parte que tem muito branco na foto, ela vai ficar, obviamente, com o gráfico apontando mais para o lado direito da foto, né? Do gráfico. Então, isso é importante a gente sempre saber. Vou mostrar para vocês aqui na prática, aqui no Lightroom, exatamente essas cinco partes do histograma. E como a gente trabalhando individualmente isso, você consegue ter uma exposição, um tratamento de imagem melhor. Vamos lá no computador que eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Legal, pessoal. Então, eu separei aqui essas cinco fotos, até para a gente não se alongar muito aqui, para a gente entender um pouco o conceito aí do histograma. E eu estou mostrando aqui o gráfico do histograma aqui do Lightroom, tá bom? O histograma também, né? Eu falo histograma também, que é o nome em inglês, mas é histograma em português. Então, essa é uma foto que eu queria exemplificar aqui, que ela tem essa área de sombra, né? E tem uma área de alta luz também. Essas imagens aqui não têm tratamento, de forma que a gente vai fazer o tratamento junto aqui, para entender, né? Observando aqui o histograma, a gente vê que ela tem na parte do preto, ela está bem pronunciada, né? O gráfico. Lógico que você está vendo aqui essa parte dos prédios, né? A parte da exposição, propriamente dita aqui no meio, está bem exposta. A área de sombra não tem nada, ó, no gráfico. Aqui no realce, pouquinha coisa e no branco não tem nada, né? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso mexer aqui na área de exposição, aumentar um pouco a exposição. Aumentar um pouco essa área de branco, para poder trazer mais a alta luz ali da nuvem, né? Sem deixar estourar, né? Porque quando está aceso aqui, ó, esse triângulo, quer dizer que o branco está estourado. A mesma coisa o preto, quando está aceso aqui, está vendo esse triângulo do lado esquerdo do gráfico? Quer dizer que o preto está estourado. Então, eu clico, olha só, estou clicando em cima aqui da área do preto, clicando e puxando para a direita, ó. Para a esquerda ele acende, para a direita não. E o contrário eu faço aqui no branco, ó. Puxo para baixo aqui, puxo para a esquerda e tiro o branco, ó, até apagar esse alarme aí, né? Dizendo que está estourado o branco. Muito bem, com isso a gente aumentando o contraste aqui, o gráfico ele vai mais para os extremos, ó, mais para as pontas. Aumentou mais o preto, a gente tira mais um pouquinho, tira aqui o branco, né? Vamos ver se tem alguma coisa na área de sombra aqui, ó. Eu vou pegar aqui o sombra e vou puxar. Olha, aparece bem os prédios, ó. Quer dizer que tem informação, né? Lógico que eu estava fotografando em hall também, né? Então você vê que os prédios aqui vieram, né? Eu vou deixar aqui para vocês entenderem essa área de sombra bem pronunciada. E, ó, observa aqui na área de sombra aqui no gráfico, ó, no histograma, se eu puxar para a esquerda, vai saindo da sombra e indo para o preto. E se eu aumentar aqui, ó, puxar para a direita, aumentando a sombra, ele vai aparecendo aqui e o gráfico vai indo e vai melhorando aqui a exposição. Eu achei que até que ficou um pouco super exposta a foto. Por quê? Bom, porque aqui na exposição da foto está dizendo para mim que tem muita luz. Então é só puxar um pouquinho para a esquerda e acertar essa exposição aí, né? Eu posso ir aumentando o contraste com isso, ó. Ele vai levando o gráfico mais para as pontas, ó. Vai aumentando o preto, né? E o branco aqui, ó. Sem estourar muito, né? Bom, vamos ver o antes e o depois dessa foto? É o seguinte, ó. Aqui como ela foi fotografada e aqui com o tratamento, levando em consideração aqui o gráfico do histograma. Então você vê que o histograma dessa foto aqui, do depois, né? A foto da direita, ele está mais equilibrado, né? Não tem nenhum pico aqui na parte do preto, nenhum pico na parte do branco e a exposição está centralizada, né? Então diria que está uma foto ok, assim, né? Lógico que isso vai muito do gosto também, mas a ideia aqui é mostrar para vocês o conceito, né? Do histograma, né? Não estou falando nem de gosto, não. Estou falando o que dá para fazer, o que significa o histograma, isso trocando em miúdos, né? Como que na foto ele vai reagir. Então essa é uma foto que está bem exposta, tá? Inclusive a questão de monitor calibrado é importante, mas se você não tem o monitor calibrado, você não sabe a iluminação, a exposição que está tendo a foto, o histograma, ele vai te dar cravado, né? O histograma, ele não mente, né? Então se você está na dúvida se essa foto está sub-exposta ou super exposta, como que está a exposição, só conferir no histograma que te ajuda bastante, tá? Na próxima foto aqui é uma foto que ela está, embora esteja bem bonita, assim foi feita num dia que estava bom, né? Só que ela está um pouco sub-exposta, né? Um pouco escura. O gráfico aqui dela está bem aqui para o lado esquerdo, né? Então a primeira coisa que eu faço é puxar a exposição dela, ó. Eu clico aqui no meio do gráfico do histograma e puxo para a direita, ó. Estou aumentando a exposição da foto. Mesma coisa eu podia fazer aqui, ó, na exposição. O resultado é o mesmo, tá vendo aqui? Ó, a exposição, estou puxando. Ou seja, aqui a gente está vendo que está uma foto com a exposição bem melhor, né? Aí a gente pode aumentar aqui o contraste, né? Trazer um pouquinho o preto aqui para a esquerda, você vai aumentar ele, ó. Então eu venho aqui no preto, nessa pontinha aqui, e trago ele para a esquerda. Bom, você viu que ele já acendeu o alarme ali, né? A indicação que estourou. Quer dizer, ali já não tem mais informação. Então eu voltei um pouco o gráfico e o branco a mesma coisa. Já acendeu ali. Pronto. Trouxe um pouquinho de volta ele para a esquerda. Essa é uma foto, vou puxar um pouquinho a exposição, um pouquinho para a esquerda. E agora o preto acendeu o alarme e aí você vai contornando aqui, ó, puxando ele de volta. Ou seja, essa é uma foto que está ok agora a exposição. Então, é assim, gente, que a gente trabalha, tá? O histograma é uma ferramenta super importante para você ter uma noção exata da exposição e como está a foto, né? Eu vou pular aqui para o próximo exemplo. Não é uma foto de avião, mas é uma foto que ela está bem bonita também. É uma paisagem e ela tem, naturalmente, muita área de alta luz. Então, olha o gráfico como está. Ele está mostrando aqui para mim que ele tem muita informação na alta luz aqui, né? Entre o realce e o branco. Então, o que eu normalmente faço, eu puxo um pouco a exposição para baixo, né? Tiro um pouco a exposição e eu posso também tirar um pouco o realce, né? Que é antes do branco e aumento o contraste. Aumentando o contraste, vou aumentar o preto também. Pode ver que o preto no gráfico, no histograma, ele está indo lá para a esquerda, ó. Está indo para a esquerda, indo para a esquerda. É isso que faz, né? O contraste. Você puxa os extremos da foto, né? Vai mais para a esquerda no preto e vai mais para a direita no branco, né? É isso que você faz. Área de sombra, se eu quiser trazer um pouquinho mais, ó. Eu trazendo a sombra, lógico, eu vou aumentar a exposição, mas aí eu trago de volta a exposição, olha. Fica uma foto mais equilibrada. Eu vou puxar um pouquinho mais o realce para a esquerda, o branco também. Vou aumentar um pouquinho mais o contraste. Essa foto eu gosto de bastante contraste, né? Que estava amanhecendo o dia, então fica bem bonito, ó. Vou trazer um pouquinho a exposição para trás também, né? E vamos ver o antes e o depois, como é que ficou essa foto. Olha só que diferença, né, gente? Então você tem uma imagem aqui no lado direito, com uma composição, assim, de cor, de um equilíbrio de cor, de luz, melhor, né? Mais de luz, lógico. De cor eu falo também porque quando você aumenta o contraste, você indiretamente também aumenta a cor, né, da foto. Isso aí não está no gráfico aqui, mas você percebe que a cor também aumenta, fica mais viva, né? Geralmente, se você acha que a cor está demais, você puxa um pouquinho aqui, ó. Vem na saturação, puxa um pouquinho para a esquerda. Mas eu acho que essa foto está bem bonita, né? Eu queria, antes de ir para a próxima foto, mostrar o antes e o depois dessa aqui também, que eu não mostrei. Olha só a diferença, o antes e o depois dessa, né? Então estava sub-exposta e depois ficou na exposição, beleza. Bem bacana. Essa aqui também ficou mais bonita, né? O contraste melhor, né? Sem estourar o branco, né? Porque se eu puxar muito aqui o branco, ó, para a direita, fica o branco meio estourado, meio lavado, o que a gente fala. Ah, o branco está lavado, está estourado. Então, a gente traz o branco para trás, ó, e melhora a exposição como um todo na foto, tá bom? É, passando aqui para a próxima foto, também aqui um exemplo, uma foto, ela foi clicada assim também, não tem, essa aqui não tem tratamento também, como as outras, vocês podem ver aqui que nessa barra aqui não tem nada. Eu posso aumentar um pouquinho a exposição, né? Aumentando o contraste também, vem o preto, aparece um pouco melhor. Estou pegando o preto aqui agora, trazendo ele mais, ele acendeu ali já, ó, vou voltar. Pronto, voltei o preto. E o branco, eu vou puxar um pouquinho mais ele lá para o final, antes de acender aqui esse alarme indicativo aqui que está estourando o branco. Então, vou voltar um pouquinho. Pronto, gente. Praticamente, essa foto está ok, ó. A exposição da foto, ó, a parte do gráfico do histograma onde mede a exposição, está bem centralizada. Quer dizer que essa é uma foto que está bem exposta, né? Ela já estava boa, né? Só que, olha só a diferença, ó, melhorou mais ainda, né? Melhorou a exposição, melhorou o contraste, ficou mais vivo. E o branco, muito importante falar isso, aqui onde está a fuselagem, né? Você que fotografa muito avião e avião em geral é branco, a tendência é ele estourar. Ou, se você não toma cuidado, o avião fica cinza, né? Então, você não pode deixar nem o avião nem cinza e nem também com o branco estourado, né? Tem que tomar sempre cuidado. E a forma principal de você ver isso, medir isso, é no histograma. Sempre tomando cuidado aqui, ó, para o branco não estourar. Quando acendeu aqui, esse alarme indicando aqui que o branco está estourado, você traz de volta aqui para a esquerda, né? E recupera e segura o branco. Então, independente do seu monitor estar calibrado ou não, você tem um indicativo aqui pelo gráfico, pelo histograma, que você pode confiar. Beleza? Vamos ver aqui essa próxima foto. Também essa foto aqui eu peguei, porque ela foi fotografada na sombra. Então, ela tem uma área de alta luz aqui na contraluz, né? O branco está estourado e está com muito preto, porque a roupa é preta. É uma foto difícil de você fotometrar, né? Mas, embora eu considero já esteja bacana também, mas a gente consegue dar uma tratadinha nela, né? Melhorando a área de sombra, por exemplo, ó. Olha só que diferença, ó. Melhorando a área de sombra, né? Eu vou aumentar o contraste, né? E o fundo aqui, ó, onde está branco está estourado, olha só, onde está vermelho aqui, está me indicando que estourou, não tem mais nenhuma informação. Mas, de certa forma, é isso mesmo que eu quero. Então, é aquilo que eu falei para vocês. O histograma é uma referência ótima para você ter sobre a sua exposição. Mas, você pode ter, ok, o branco está estourado, você está sabendo, beleza, você está ciente. E o preto, mesma coisa. Se eu puxar o preto para a esquerda, mais ainda, aqui onde está a roupa e tal, fica bem bonito também. Agora, o que eu comentei com vocês, que a cor também aumenta a saturação. Vocês perceberam que, enquanto eu estava mexendo, saturou bem a cor. Eu vou mostrar aqui o antes e o depois, ó. Olha só. Só de eu mexer no contraste da foto, na exposição, a cor veio mais saturada, o tom de pele está mais saturado. Geralmente, eu pego aqui essa foto, que está o tom de pele um pouco saturado, e eu tiro aqui na saturação um pouco a exposição da foto, a saturação da foto, tá? Então, é para ficar um tom de pele mais natural e tal. Então, aumentei mais o contraste um pouquinho, né? E agora eu vou colocar o antes e o depois para vocês, para vocês terem a ideia da comparação aí, né? Então, você vê que veio informação aqui na área de sombra, né? E eu tenho uma foto mais equilibrada. Mas, olha só, o histograma da foto está dizendo para mim, olha, o preto está bastante preto, está estourado, mas eu falei, olha, não tem problema. E o branco está estourado, e eu falei, olha, não tem problema. Então, quer dizer, você consegue, sabendo usar esse recurso, ter uma imagem bem equilibrada, um tratamento, mesmo sendo uma foto dessa aí, difícil, né? Como eu disse, de fotografar e fotometrar. Beleza, pessoal? São esses exemplos só que eu queria dar para vocês aí, para ajudar a entender um pouco a questão aí do histograma. A gente continua. Legal, pessoal. Bom, espero que vocês tenham entendido aí, mostrei os exemplos, né? Bom, é bem simples, mas vale a pena você entender o histograma até para facilitar a sua exposição. Eu, por exemplo, quando fotografo externo, vamos supor, estou no aeroporto fotografando avião, uma área externa, tem muito sol. Geralmente, o monitor da câmera, aquela telinha ali de trás, não vai me dar uma resposta fiel em relação à exposição. Por exemplo, não consigo saber com precisão se a foto está bem exposta ou não, porque tem muita luz incidindo, né? O meu monitor pode não estar respondendo adequadamente. Então, aonde eu vou? É no histograma, né? Eu procuro ver o histograma da foto e se ele tiver o gráfico o mais próximo do centro possível, eu digo que é uma foto ok, que eu consegui ali uma exposição média. Lógico, depois eu vou fazer um tratamento no Lightroom e vou trabalhar melhor as áreas de sombra, as áreas de alta luz. Mas naquele momento de clicar, aonde eu vou que me dá a maior certeza, né? De ter feito uma foto boa, é justamente no histograma e é onde a imagem estiver mais central possível no histograma. Aquele gráfico é uma onda, né? Significando ali que a exposição está bem equilibrada no centro da imagem. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido aí o conceito. É um pouco meio difícil mesmo, mas eu gostaria que vocês praticassem aí também, olhassem na câmera de vocês, cada um tem a sua câmera, olhassem na própria câmera ou depois no tratamento, no Lightroom, Photoshop ou outro software que você use, da sua preferência, né? E você vai fazer ali um experimento e olhar como que fica a sua foto nesse software. Faça você essa experiência na hora de clicar olhando também na câmera, observando o histograma e depois o tratamento, já sabendo, né? A área de sombra, a área que são os pretos, a exposição, a alta luz, né? Que seria o realce e depois o branco, propriamente dito, né? Na alta luz. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela sua presença, sua audiência, sua visita aí no canal. Deixe o seu like, né? Sempre peço para vocês, já deixe o seu joinha aí e divulgue também o canal, ajude a compartilhar aí esse vídeo com os amigos, quem está começando agora, quem precisa também dessas informações ou quem já é iniciado na fotografia, mas tinha dúvidas, né? Em relação ao histograma. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado pela presença, a paciência, a participação de todos. fico aguardando, então, as imagens de vocês também no e-mail capuchonuar arroba gmail.com para a gente poder fazer um programa aí com as imagens dos amigos, tá bom? Esse foi o Beabá da fotografia, a gente se vê na próxima semana. Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.